Muita multidão, na verdade esse é um treino bem hard já para ele, ele não está treinando com essa montanha de gente, ele é mais volado, mais concentrado e tal, mas aí a gente vai botar ele no fogo para trever o comportamento. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o cachorro, como mudou. Esse é o alerta de aproximação que o cachorro dá. Tá vendo a intensidade que não mudou? Felicidade. Vamos lá. 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 Vamos lá.